Oi, eu sou a Joanna, esse aqui é o Best Fangirl e hoje a gente vai falar sobre Capitã Marvel. Pois é, senhoras e senhores, semana que vem, dia 7 de março, finalmente estreia o filme da Capitã Marvel. Dá pra perceber que eu tô um pouco empolgada? Talvez, talvez, talvez. Pois é, finalmente teremos o primeiro filme com uma super heroína protagonista da Marvel, do MCU. E o que isso significa? MCU é Marvel Cinematographic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. Então, esse universo começou lá com o filme do Homem de Ferro em 2008 e é o que vem perdurando até então, o Homem, Guerra Infinita, tudo que aconteceu a gente chama de MCU, que é diferente do universo das séries, seja as séries da Netflix, que foram canceladas, ou seja as séries da Fox, seja quais são as outras séries envolvendo personagens da Marvel. E por causa que esse filme maravilhoso vai estrear e eu estou muito empolgada, tenho altas expectativas com esse filme, hoje eu venho contar um pouquinho da personagem nos quadrinhos. Eu mencionei rapidamente a Carol Danvers como Capitã Marvel no vídeo que eu fiz sobre a Miss Marvel. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no link aqui no card ou o link na descrição pra você assistir esse vídeo. Lá naquele vídeo eu falo sobre como a Kamala Khan, que é a atual Miss Marvel nos quadrinhos desde 2014, vê a Carol Danvers como uma grande inspiração. E ela tomou o título de Miss Marvel que era da Carol Danvers. Então, vamos agora falar da parte da Carol Danvers nessa história. Ela foi criada em 1968 por Roy Thomas e Jim Coleman. E ela era uma oficial da Força Aérea Americana. E ela era colega do super-herói Cree Marvel. Sim, acho que eles estavam meio sem criatividade. E ela estava lá pra ser meio que uma sidekick dele e tudo mais. Ela vivia, ela estava lá, ela existia. E aí, em 1977, no Miss Marvel número 1, foi quando ela resolveu assumir esse manto e foi aí que ela ganhou os poderes. Existe um cara chamado Yung-Ku, que ele não gostava muito do Marvel. Então ele decide, vou tentar matar o Marvel. E aí ele faz uns shenanigans dele, ele, juro, a história é complexa, é complicada. Tô tentando resumir pra ficar mais fácil. Então imagina, tem um cara do mal, ele tenta vir atrás do Marvel. Não dá certo, ele tenta fazer algo ruim contra o Marvel. Cria um experimento, tenta criar algo super-poderoso pra derrotar o Marvel. Carol Danvers entra no meio e BAM! Ela tem o seu DNA humano fundido com o DNA Kree. Tcharam! Poderes! Vale dizer que depois das histórias solo delas serem canceladas, e ela ir de um lado pro outro entre os Vingadores e os X-Men, e outras histórias solo dela, ela ficou meio perdida. Ela mudou de uniforme, ela mudou de nome, e ela foi ficando meio que esquecida. E foi em julho de 2012, que ela passa a usar o manto, o título e um novo uniforme como Captain Marvel. E é nesses quadrinhos que ela passa a explorar o seu passado. E ao mesmo tempo, ela se junta em algumas aventuras com os Vingadores, nas edições de Avengers Assemble. E é num quadrinho de crossover, ou seja, quando você tem personagens de duas séries, de dois quadrinhos, que se juntam e fazem as aventuras juntas, né? E aí numa história dessas, é que ela acaba enfrentando o seu passado. E é numa dessas histórias que ela enfrenta o Yon-Rogg, que é justamente aquele cara que odiava o Marvel e tentou matar ele lá no passado, em 1968. Pois é, ele aparece nessa história e eles lutam, e nesse embate, Carol Danvers perde a sua memória. Em 2014, vem as histórias da Kamala Khan, ela vai aparecer, ela vai ser um pouco o mentor da Kamala, ela vai ter as histórias próprias, e ela vai ter as histórias com os Vingadores. Tanto que em 2016, ela foi um personagem muito importante nos eventos de Guerra Civil 2. E ano passado, em 2018, começaram as novas histórias, a nova HQ solo, The Life of Captain Marvel. E aí, nessas histórias, criadas por Stoll e Carlos Pacheco, onde a gente tem uma revisitação, tanto da sua história de origem, quanto de todo o seu passado. Então a gente pode ter uma ideia que esses novos quadrinhos são pra meio que revisitar a história, e meio que apagar o lado escuro e sombrio, os erros, as falhas, as coisas estúpidas que eles fizeram com ela nos quadrinhos, e apresentar uma nova personagem. Uma personagem que agora pode, sim, mostrar uma nova era do feminismo. Uma nova era de mostrar que a gente pode, sim, destruir todo mundo à sua volta. E não é à toa, já que ela é, e já foi dito por todo mundo, ela é a super heroína mais forte já introduzida. Uma das coisas que é mais interessante sobre essa nova origem da Capitão Marvel é que eles decidiram largar a dependência dela com Marvel. Já que no começo, ela acaba como um acidente, entrando na frente, e tem seu DNA de humano e Kree fundido. Já em outro momento, a história era um pouco diferente. Ela resolve agir, ela tem a ação de proteger o Marvel, e é assim que ela ganha os poderes, e ela tem todo o negócio de dar um nome por causa dele. Aqui, a gente tem algo diferente. Nessa nova saga da Capitã Marvel, na verdade, a mãe dela é Kree, e o pai dela é Terráquio. Ou seja, o DNA dela, já de nascença, já era meio a meio. Ou seja, é daí que vem a fonte dos poderes dela. E bem, quais são os poderes dela? Ela possui força e durabilidade sobre-humanas. Ela é capaz de voar até aproximadamente seis vezes na velocidade do som, ou seja, ela voa muito rápido. Ela usa, né, a gente já viu isso no trailer, que ela usa rajadas explosivas de energia, que são aquela energia branca que sai dos punhos dela no trailer. Pois é, esse é um dos poderes dela. Ela também possui um sétimo sentido, e ela é capaz de absorver alguns tipos de energia, tipo energia elétrica. Ela absorve uma energia, e ela usa aquilo pra expandir o próprio poder de energia dela, e aí ela solta mais energia. E aí fica a pergunta, o que da história da Capitã Marvel vai ser trazida para o universo dos cinemas? Bem, eu não vou aqui dar grandes spoilers de nada, mas simplesmente pense que mesmo que você não assistiu Guerra Infinita, você sabe que tem o Thanos lá, porque tem os trailers. Então você sabe que um grande vilão que eles têm preparado há muitos anos, ele existiu, ele vai estar, né, ele está no Guerra Infinita, ele vai estar no Ultimato, esse arco desses personagens vai acabar, acabou a grande ameaça. A grande ameaça era o Thanos, então você precisa de uma grande outra ameaça. Então o meu palpite, o de muita gente por aí, é que a gente vai trabalhar com guerras secretas. E isso tudo vai depender do filme da Capitã Marvel. Então eu teorizar, expandir as minhas teorias sobre o próximo filme dos Vingadores, depende desse filme. Já que a gente vai ter a introdução dos Skrulls. Os Cris já foram introduzidos através do Ronan, lá no primeiro Guardiões da Galáxia. E os Skrulls vão ser introduzidos agora. Se você gosta de quadrinhos, eu super aconselho você ler o Guerra Secretas, que é justamente uma história em quadrinhos, e a Capitã Marvel tem um papel importante nessa história, nos quadrinhos, onde a gente descobre que várias pessoas que estão aqui, vários heróis que estavam na Terra, são na verdade os Skrulls. Porque os Skrulls são alienígenas que têm a capacidade de se transformar. Eles são shapeshifters. Eles se transformam. Eles olham um ser humano e falam, hum, vão me transformar. Eu acho que pode ser um futuro, uma grande saga pra você colocar nos cinemas e você pode misturar as coisas. Você pode transformar pra personagens que, hum, aquele personagem não era tão interessante. Pronto, ele é um Skrull. E a gente vai daqui pra frente. Existem também algumas teorias de quais personagens poderiam ser Skrulls, mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Um vídeo só de teorias, um vídeo sobre o futuro da Marvel. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente não sabe desse filme, até porque eu acho que eles estão guardando alguns segredos muito bem. Ou segredos não muito bem, devido ao licenciamento, os brinquedos que estão vazando. Então, se você não quer saber nada, spoilers, não vá procurar... Ah, saiu... Não. Não vá procurar os brinquedos que saíram, nem do Vingadores Ultimato, nem do Capitã Marvel. Mas eu acho que pode ser um filme que pode surpreender. Eu acho que vai ser um filme meio buddy cop, que é, tipo, duas pessoas tentando resolver um crime, que seria a Capitã Marvel e o Nick Fury. Eu acho que vai ser muito legal ver essa dinâmica. É um filme que vai mostrar o passado de um outro personagem, que é o Nick Fury. O A.J. Colson também está nesse filme. Então, eu estou muito entregada para ver o que pode ser com essa pessoa depochada, com essa pessoa poderosa, com essa pessoa segura de si. Eu acho que o filme vai lidar com... Já dá para entender no trailer que ela não lembra de certas coisas. Então, vai lidar com ela tentando lembrar a existência, lembrar os poderes, lembrar do tempo dela que ela tinha na Terra antes de ir para o espaço. E fica a dúvida, né? No final, o que vai acontecer com ela nesse final desse filme, na cena pós-créditos, como esse filme se liga no universo cinematográfico. Você consegue, com esse filme e com o filme do Vingadores, acho que você consegue dar uma geral e deixar certas pontas soltas para no futuro também introduzir os X-Men. Mas a gente deixa as teorias do futuro para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa um joinha para ajudar o canal e deixa aqui nos comentários o que você está esperando do filme, quais são as suas expectativas e tudo mais que você espera para os novos filmes da Marvel. A gente se vê semana que vem. Tchau!